Não sabia eu que já estava apaixonada Que sem você eu fico com a cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu, mas eu não te esqueci Sei que o destino surpreende muita gente Mas já tô indo embora, não vou chorar na sua frente Você pra mim, amor, foi tudo Não vai ser fácil encontrar um bom substituto